Fala galera, Timon Online, dessa vez com a análise de O Salário do Medo, um novo filme francês de ação e aventura que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar uma equipe de salvamento que é chamada para cruzar o deserto com um carregamento de nitroglicerina, porque um posto de petróleo ameaça explodir e essa explosão pode acabar afetando a vida de centenas de pessoas. E agora eles são a última esperança para impedir que isso aconteça. E galera, o filme é muito bom, tem uma história legal, tem uma ótima ação e uma ótima aventura. A história, ela é legal, apesar de ela não ser uma história tão empolgante, não ser uma história muito trabalhada, mas a ação e aventura compensam demais. Temos ação do começo ao fim do filme e são ótimas sequências de ação, muito bem coreografadas, muito empolgantes e de fato o começo do filme já te empolga muito. A metade dele também te empolga e o final te empolga mais ainda. É uma ação que consegue te entreter durante muito tempo e lembra muito os filmes clássicos de ação. E lógico, junto disso, temos muita violência, muito sangue e também a aventura que é muito boa. A aventura que no caso se resume ao caminho do deserto. Enquanto eles estão cruzando o deserto, que vão ter várias coisas, várias experiências diferentes, vários problemas diferentes. E que eles vão ter que solucionar cada um desses problemas. E lógico, geralmente com muita pancadaria, muito tiro e muita morte. E galera, eu vou ser bem sincero, tem alguns momentos do filme que são sim, um pouco mais parados, um pouco mais devagar e que dá um pouquinho de sono. Mas são momentos bem pequenos, porque esses momentos já vem seguidos logo de uma ação estrondosa, uma ação empolgante. Então galera, se vocês acham que no decorrer do filme, o filme está parado, está monótono, é só aquela parte. Logo mais, volta a ação, volta a aventura e volta a história empolgante. Mais além de tudo isso, também temos um drama bem legal, um drama familiar, muito da hora e muito bem trabalhado. Mas não vou dar mais detalhes, para não dar spoiler, mas é um drama bem legal. E os personagens são bons, são interessantes, são um pouco carismáticos, vai. São um pouquinho carismáticos sim. E eles são cativantes. Você quer saber mais sobre a história deles. E as atuações estão muito boas. São atuações que conseguem passar o sentimento dos personagens para a gente e também conseguem nos convencer. E a dublagem não perde em nada para o áudio original. Uma dublagem muito boa. E inclusive, eu preferi assistir dublado do que no áudio original dessa vez. Então galera, se vocês gostam de filmes de ação, filmes de aventura, assistam que não irão se arrepender. Esse filme aqui é muito bom e vale a pena dar uma chance. Mas bom, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.